E ali que começou essa minha questão de, eu falei, gente, assim, eu invisto, né, porque uma coisa, Marcelo e Ciro, é você investir pra você, né, outra coisa é você comentar isso com algum parente, com seus familiares e eles quererem que você faça por eles. E isso nunca aconteceu comigo porque eu fui avisada, nunca pegue dinheiro de parente, de amigo pra poder investir. Quer aprender? Quer ensinar? Beleza, mas não faça, porque assim, eu vou lá e falo, pai, mãe, né, ou amigo, faça isso que eu estou fazendo. A pessoa, se ela faz sem o conhecimento e ela acaba não estar preparada pra aquele momento que tem as altas, tem as baixas também, elas se desesperam na baixa. Porque o seu preparo, elas não tem. E aí ela vai culpar você. Ela não tem a sua responsabilidade. Porque o seu preparo, ela não tem. A sua vivência, ela não tem. Exatamente, exatamente. Mas você que tá desse lado, eu que tava do outro lado ali, eu falei, cara, eu queria que eles aprendessem, eu quero que você, esse mundo é pra você, eu queria falar pra eles, esse mundo é pra vocês, não é só pra mim, não é só pras pessoas que têm dinheiro, né? Eu tô falando que não é só pras pessoas que têm dinheiro, porque eu estou aqui, não como vocês, né? E tô também vendo uma outra realidade. Então essa realidade não é só pra quem tem dinheiro, pelo contrário, é pra todo mundo. Então eu queria que as pessoas tivessem esse acesso, sabe? E foi em 2016 que eu falei, resolvi que eu tinha ganhado bastante dinheiro e tal. Eu não estava numa boa fase, assim, profissionalmente, eu não sabia se era aquilo que eu queria mais e tal. E aí eu resolvi. Eu resolvi ficar um ano, tirar um ano, assim, pra eu poder estudar inglês. Eu cuidava de um fundo nessa gestora, junto com um colega de trabalho, que eles tinham um escritório em Miami. Então eu ia pra lá, mas, assim, nada para trabalhar. Mas foi um motivo pra eu poder ir lá conhecer um pouco como funcionava e acabei indo pra poder estudar inglês também, sabe? Então foi esse ano que eu tirei, assim, pra me dedicar ali, tinha juntado numa grana e fui embora mesmo. Já sabia que voltaria. Pode ir. O que? O superintendente já sabia que voltaria. É, a minha vontade era ficar lá pra sempre. Não vou mentir, mas não é tão fácil assim, né? Isso é verdade. Dos investimentos que você lidava, qual que chamava mais a atenção que você tinha, tipo assim, era prazeroso mexer com aquele ativo? Sempre nesse sentido, tipo assim, ações, sempre gostei de ação, CDB. Eu fui ter acesso, né, a esses outros investimentos, lá onde que eu trabalhava, porque quando eu entrei ali, eu não sabia nada, como eu falei pra vocês, eu não sabia nada. Eu pegava a apostila pra estudar, né, e eu falava, o que que é isso? Não entrava na minha cabeça. Você é muito burro, né? Eu sou muito burra. Eu falava, gente, eu sou muito burra. Eu vi, né, colegas de trabalho ali falando comigo, falava, meu Deus, eu perguntava mil vezes. Eu perguntava mil vezes, eu não entrava, eu não entrava. Então, por isso que eu consigo colocar no lugar de pessoas hoje, né, e que não entende. Eu falo, cara, eu estive desse lado. Não é difícil, mas eu tive dificuldade, sabe? No primeiro momento, causa uma... Não, causa, né? Tem um monte de sigla e tem... E hoje, né, não é tão difícil, porque depois as coisas ficam meio óbvias, né? É, o acesso à informação facilitou. Exatamente, exatamente. É, o período é tudo impossível, um décimo, assim, nossa, como é que eu tinha dificuldade com aquilo? Exato, exatamente. No primeiro período, querido, por assim, ensino médio, parte 2, filosofia, sociologia, tudo de novo. É, exatamente, exatamente. Então, como eu trabalhava ali, eu via somente fundos e investimentos, todo tipo de fundo e investimento, multimercado, de ações, enfim, fundos e fundos, tudo. Na minha cabeça era só aquilo dali. Eu não entendia muito bem ali a mesa, né, onde as pessoas ficavam comprando veneno, não fazia muito sentido. E depois que eu fui aprendendo melhor, e aí você vai, né, você conhece mais a questão de renda fixa, de ações, é, fundos, que não é só esse mundo. É, hoje, hoje você fala, tem algo que você goste mais? Não porque hoje a minha cabeça tem aquela coisa, a diversificação. O segredo pra mim de investimento é a diversificação, né? Não tem algo, um melhor, não existe um melhor investimento. Eu sei que as pessoas, elas buscam qual o melhor investimento. A pergunta que eu mais recebi em todos esses anos. Amigo, como é que eu fico rica? Qual o melhor investimento? Qual é a melhor ação? Qual o melhor fundo? Não existe. Não existe. Se alguém falar isso pra você, nossa, invista em X ação, porque essa ação é a melhor do mundo. Existe, invista em tal criptomoeda, porque é a melhor do mundo. Invista em tal fundo. Não existe esse, esse, esse investimento. Essa pessoa está mentindo, essa pessoa está despreparada, então não existe. Ela não quer, é só o dinheiro que você vai gastar. Ela só, é exatamente. Exatamente. O que eu estou trazendo pra si também é essa responsabilidade que você comentou de investir pra outro. Aham. Que é, eu brinco que é um pouquinho como um fiador. Na melhor das hipóteses, você sai do dia que você entrou, você sai com uma foto, sabe? Ah, gente boa, foi fiador. Porque na pior das hipóteses, você tem que pagar toda a custa do negócio. Isso sem um investimento indicando mesmo. Na melhor das hipóteses, ah, legal, parabéns, obrigado, fiquei rico. Ou ganhei uma grana. Na pior das hipóteses, você virou a pior pessoa do mundo. Com certeza, não, com certeza, não se faz isso. E assim, quando eu fui me aconselhar, o Fabelli, invista o seu dinheiro. Investir um em dinheiro dos outros e dinheiro dos outros. Dá vontade, Flamengo, fala assim, peraí, isso aqui tá óbvio. Sim, sim, nossa, eu morria de vontade. A gente tem que se controlar, né? Total, eu queria que minhas irmãs, que meu pai, que minhas amigas, que minha mãe, que todo mundo fizesse o que eu tava fazendo, sabe? Fala, cara, eu tô ganhando dinheiro. Mas não com os olhos também, ah, eu vou ganhar pra sempre, eu vou ganhar esse ano. Não, era a longo prazo mesmo, eu tinha essa visão. E a única pessoa que me escutou assim, né, no ambiente familiar, que falava, olha, faz isso, foi a minha irmã, a minha irmã mais velha. E ela falou assim, não, não é possível, essa menina tá ganhando dinheiro, deixa eu escutar e mostrar pra ela. Eu queria ensinar. Então ela foi uma das pessoas que me escutou e começou e tá... Tá felizona. Tá felizona, tá. Hoje ela já entende. Entende, o marido dela, um pouco assim, um pouco, mas foi uma pessoa que viu o resultado, sabe? Viu o resultado e tá, é aos poucos, não adianta. Ela persistiu e apoiou os frutos. E o marido dela também é bem, gosta de conhecer, de se inteirar, ele também são investidores. Investe, gosta, estudam, entenderam, né, entenderam que não é colocar o dinheiro ali, o que o dinheiro vai multiplicar da noite pro dia, não, precisa de muita paciência, o que as pessoas não têm, não existe imediatismo nesse mundo, né, O que enriquece é o trabalho, o investimento, ele vai potencializar, né, o que... E assim, é uma construção, é a longo prazo. Então, essa visão, hoje, as pessoas conseguem, né, da família, conseguem ter... Entende um pouco mais, mas 2015, não é nunca aqui. É, não, 2015. Entende um pouco mais, mas 2015, não é nunca aqui.